Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, não deixa de se inscrever. Hoje nós vamos conversar a respeito do livro Todas as Cores do Céu, da escritora indiana Amita Trazi. Amita nasceu em Mumbai, ela sempre trabalhou com recursos humanos em diversas empresas e também sempre atuou em ONGs de combate ao tráfico humano. Atualmente ela é casada com um norte-americano e vive no Texas. Nesse livro nós conhecemos duas protagonistas, duas meninas indianas, uma chamada Tara e a outra chamada Mukta. Tara é uma menina de classe média que vive com os pais, filha única, mora em Mumbai, num apartamento muito bom e ela é uma das narradoras do livro. A outra menina da mesma idade é a Mukta. Mukta vem de uma casta de Devadasis e ela mora no interior da Índia. Devadasis são prostitutas do templo. Elas são consagradas à deusa Ielamina. E essa tradição remonta ao século IX, na Índia. E essas meninas dessa casta, elas eram consagradas à deusa Ielamina. Elas dançavam, cantavam, tocavam instrumentos musicais. E elas eram sustentadas por homens de castas bastante altas, ali os brahmanes, por exemplo. E tinham relações sexuais com esses homens. Elas são proibidas de se casarem, porque elas têm que servir ao templo, servir à deusa e servir aos homens da comunidade. Essa tradição é proibida pelo Estado indiano desde a década de 50. Porém, ela ainda continua funcionando em muitas regiões pobres da Índia. E hoje em dia, elas não aprendem a cantar, dançar, e não são sustentadas por homens de castas altas. A prostituição funciona nos moldes ocidentais. Então, elas vivem em bordéis e são prostituídas por homens mafiosos, que além do tráfico humano, também fazem tráfico de armas e de drogas. É uma situação bastante complicada. E antigamente, somente as meninas consideradas muito bonitas eram consagradas à deusa. Hoje em dia, elas continuam sendo consagradas à deusa e à lamina. Mas as meninas que têm esse destino são aquelas consideradas muito pobres, que vêm dessa casta das devadasses. Pessoas com doenças de pele, com alguma doença e tal, também acabam tendo esse destino. A Mukta, ela vem de uma casta de devadasses, então a mãe dela foi prostituída, a avó, bisavó, todas as mulheres da família foram consagradas à deusa e à lamina e prostituídas. Elas são muitíssimo pobres, vivem no interior da Índia. E a mãe dela, a mãe da Mukta, não quer que a filha tenha esse destino. Quer que a filha estude, tenha um trabalho, um outro trabalho e tal. Só que algumas coisas acontecem na aldeia, né? E a tradição, ela tem um peso bastante grande ali. Então, a Mukta, ela acaba sendo salva por um homem que pertence a essa aldeia, mas que mora em Mumbai, que é o pai da Tara. E ele acaba pegando a menina e levando pra casa dele na cidade. E a mulher dele tem bastante reticências, não gosta muito da história, né? Da filha da Tara conviver com uma menina de casta mais baixa. A Mukta é proibida de estudar numa escola normal. Então, a Tara, ela acaba sendo incumbida de ensinar a Mukta a ler e escrever, ensinar inglês e tal. E nessa história toda, as duas acabam se tornando muito amigas. Porém, uma tragédia muito grande acontece em Mumbai. E as coisas saem do controle e a Mukta é sequestrada. Ninguém sabe quem se sequestrou, ninguém sabe o que aconteceu de fato. E a Tara, já adulta, ela vive com aquilo na cabeça. E ela faz de tudo pra poder encontrar a Mukta, que nessa história toda já é uma adulta. E ninguém sabe ao certo o que se passou, o que aconteceu, como que ela está, se ela está bem viva, ninguém sabe. E ela percorre polícia, detetive particular, e as pessoas acham muito estranho. E falam assim, mas vocês estão procurando uma menina que sumiu há 11 anos. Mas mesmo assim, a Tara não desiste. Ela quer saber o que aconteceu com a Mukta. E essa história me pegou, assim, de um jeito que eu não conseguia largar o livro. Eu adorei. Gostei das duas personagens. As duas são narradoras, né? Tanto a Mukta quanto a Tara. Então você acaba conhecendo a história pela versão da Mukta, depois pela versão da Tara. É excelente. Muito bem escrito. Livro muito bem escrito. Personagens bem construídos. Não tem sobra, sabe? E uma escrita bastante potente. Essa aqui é a primeira frase do livro. A lembrança daquele momento me atingiu como uma onda, surgindo no oceano, me afogando. O cheiro acre da escuridão, os soluços entrando em erupção, como o eco de um poço sem fundo. Eu tentara me desvincilhar delas por tanto tempo, que tinha me esquecido que lugares também podem ter lembranças. Isso é a primeira frase do livro. Então vocês imaginam assim como que é o livro inteiro, né? Isso agora é a Tara falando, né? A primeira frase do livro é da Tara. Agora a gente vai ver a Mukta. Somos como as flores da datura que se abrem durante a noite, inebriantes, florescendo no escuro, murchando ao alvorecer. É algo que minha avó Sacubai me dizia quando eu era criança. Muito legal, né? Então, pessoal, eu vou deixar a partir daqui com vocês. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Eu peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.